Música Estrada mais segura e duplicada para o motorista que chega a capital maranhense São Luís A obra era uma reivindicação antiga da população que agora se concretiza E tem gente que achava que o projeto nunca fosse sair do papel A gente mesmo motorista duvida muito Que isso aí podia ser concluído algum dia Vai diminuir muito os acidentes Que o principal é isso aí, diminuir os acidentes A duplicação desse trecho da BR-135 beneficia um milhão e meio de pessoas É o caso do seu Carlos, que é motorista há mais de 20 anos Vai nos trazer mais segurança no trânsito, confiança, liberdade no trânsito Porque a gente ficava muito travado, perdia tempo E com essa duplicação realmente vem somar com esses fatores A BR-135 é o único acesso por terra entre o interior do estado e a capital São Luís Com a liberação do trecho de 11 quilômetros, fica concluído o lote 1, que tem um total de 26 quilômetros Além da construção de duas novas faixas, as pistas antigas estão sendo recuperadas É a obra rodoviária mais importante do estado do Maranhão e uma das mais importantes para o Brasil É uma obra de integração nacional, que liga toda a região de produção do Mato Piba ao Porto de Itaqui É uma rodovia que era chamada de Rodovia da Morte Hoje duplicada na sua primeira etapa É uma rodovia agora com muito mais segurança Que vai baratear o custo de produção de frete, tendo um impacto econômico muito grande Por aqui passam cerca de 25 mil veículos por dia Só no lote 1, o governo federal investiu 503 milhões de reais por meio do programa Agora é Avançar Investimento que vai facilitar o acesso ao porto de Itaqui E pode reduzir o frete para os produtos movimentados no terminal Com destaque para os grãos produzidos no estado O porto também está passando por investimentos do governo federal Em março, agora, nós estaremos aqui para a entrega do berço 108 Que vai aumentar em 40% o volume, a movimentação de carga no porto O que significa mais emprego, mais riqueza para o Brasil e sobretudo para o Maranhão